Pois é, Cirilo, então vamos aguardar aqui a passada de pelo menos um jogador aqui, o Mateuzinho é o primeiro a passar por aqui. Deixa eu ver se ele vai parar pra poder falar, né? Mateuzinho, dá uma palavrinha aqui, não quer falar, mas vamos conversar, vamos tentar aqui o Ricardo Silva. Deixa eu chegar por aqui. Ricardo, Ricardo, dá uma palavrinha aqui, você jogador experiente. Por que o América fez dois tempos tão diferentes, o primeiro tempo bom e o segundo tempo parece que o time não se encontrou? Cara, a equipe do Fluminense foi melhor no segundo tempo, fez o gol, fez os gols e a gente tentou correr atrás, mas infelizmente hoje não foi uma tarde feliz da gente. Agora é trabalhar pra próxima aí, se Deus quiser vamos conseguir o resultado fora de casa. E observar o que aconteceu de errado, né? Muitos dizem o seguinte, esquecer o que aconteceu, não esquecer. Não tem como olhar pra poder ver o que que errou, pra não pecar nas próximas jornadas. Não tem como, não tem como esquecer. Tem que aprender, o jogo em casa é primordial e isso não pode acontecer mais. É consertar e seguir pra próxima e com certeza a gente vai corrigir isso aí e vamos conseguir o nosso objetivo. Tá aí, Cirilo. Então registro aqui com o jogador Ricardo Silva. Boa dia.